Bom dia, gurizada! Vamos limpar a lagoa aqui, olha, aquela lagoa que eu só tirei as beiradas. Olha o vento, o que que fez ontem aqui, cara? Planta toda pudra aqui. Derogou essa aqui, daí é, tinha duas aqui secas também, já arranquei fora. Rapaz do céu, aqui onde que deu aquela enxurada aquela vez aqui. A gente tava em outro lugar trabalhando ontem, lá também deu uma ventania lá, que pra vir embora a gente teve que cortar a galha, a veada que caiu no meio da estrada, árvore. Tem uma pegada feroz aqui, gurizada, só que tava podre também essa aqui, ó, já tava caindo já. Isso aqui, já que tá aqui, eu vou levar junto lá, né, gurizada? Vai que precisa ali. Olha, eu tenho as árvores lá da outra vez, mas já que ela tá aqui, eu vou pegar essa aqui mesmo. Eu deixei os tocos lá, criado ali pra botar a máquina em cima lá, ó, aquele é brejo lá. Aí eu tenho os pau lá, do outro lado. Vou ver se aguenta esse aqui, ó, se não tá podre. Aqui é um tanque pra... E água pra encher pra roseira, né? Aqui tinha duas lagoas bonitas ali embaixo, ó, o cara tinha apenas feito a limpeza delas aí. Não sei se tinha colocado o peixe já. Ali é a outra lá, ó, encheu tudo de lombo aí. Devia ter pego aquelas lá que eram mais curtas, né? Que incomodava menos. Tava toda podre já. Aí, ó. Ainda bem que não caiu aquele dia que eu tava aí, né? Como que vamos, gurizada? Vamos ver se eu consigo tirar aquela bola lá. Lá é fundo, cara. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Vem só com a ajuda Dos universitários Andre Andou a fim de De atolar a máquina hoje Não gurizada Hoje é sabedadão pra nós A CIDADE NO BRASIL 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 Essa lagoa aqui, eu comecei ela faz uns dois meses atrás, aí deve ter o vídeo ali. E agora eu tenho que limpar, porque eles vão precisar da água para botar na roseira lá embaixo. Esse aqui é um depósito. Vou jogar mais uma leva para fora agora aqui. O buraco está ficando grande lá dentro. E agora eu tenho que tirar tudo aqui, porque eu vou ter que tirar aquela madeira lá. Eu acho que o buraco vai me correr tudo lá para frente. Já lavei o vidro umas 20 vezes. Quando a concha ela faz daquele maco ali, ele não cura o dolor da piscina do vidro aí. Não é, Giuliano? O Giuliano essa semana disse que entrou uma raiz no vidro da máquina dele lá. Já quebrou o vidro lá. É, gurizada. Trabalhei 10 anos, 12 eu acho que foi em Kakomatsu. Nunca quebrei um vidro. E essa daqui, dentro de 16 dias, quebrei dois. Isso é falta de sorte. Não quebrar. O cara é bem sortudo, porque o que a gente mexe com madeira, pedra e as lambadas que ele leva, quebra pouco o vidro. Cheguei lá na mecânica lá onde eles vendem os vidros ali. Calculei e digo, não, tem que mandar fazer, né? Porque eu nunca vi máquina com vidro quebrado. Cheguei lá e disse, é, quebrei o vidro da máquina. Quantos tu quer? O cara falou pra mim. E você chegou... Chegou um palete cheio ontem aqui. E ele disse que não faz hora nem esfriar. Pensava que era eu só que quebrava o vidro. Ele disse, não, não. Fica tranquilo ali que vem 10 em 10 em cima do palete pra mim aqui. Então, né? O vidro é fino, cara. Muito fino aqui. E aí tem curvo, né, esse aqui. Meio curvado. Mas não dá nada. Se tem reposição, tá bom. O problema é se quebrar e não tiver, né? Tchau! O que vamos lá! Tchau! Garota! Beleza, Curizada Fiquem com Deus aí Vamos ver como é que vai ficando aqui Fazer mais um vídeo ali Porque é grande o bagulho Vamos ver como é que vai ficando aqui 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 Vamos ver como é que vai ficando aqui